E aí Lucas e Thiago, hehehe, essa ninguém esperava, hein? Fala aí galera, hoje eu tô passando aqui no começo do vídeo, vou mostrar um tutorial pra vocês. Pra vocês que tem aí um computador e quer transmitir um vídeo ou uma foto pro seu computador, eu vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo. Cara, essa pessoa não se transmitem em um outro vídeo. Vou ensinar esse vídeo a como você transmitir uma foto ou um vídeo. Para o seu computador, então segue lá, tá? E primeiro vocês vão precisar de um carro L, USB, como o seu carregador, assim, o fio do seu carregador. E você pega e só coloca ali, vou colocar pra vocês. E já conectei aqui, galera. Já você conecta o fio com você e com o seu computador, se você tiver. E eu peguei o cabo USB, conectei no meu celular e no meu computador. Eu vou trazer esse vídeo assim, galera. Pera aí. Já apertei esse negócio aqui. E como o meu é um Blue, como é um Blue, eu vou estar aqui, ó. Anasenamento do telefone. Já apertei, daí vai aparecer todas as coisas que vocês têm, todos os aplicativos que vai mostrar aqui. Também esse cabo USB, ele também carrega alguma coisa ali. E ele só vem direto com o seu celular. Ele carrega o seu celular ainda também. Como é que eu tenho várias coisas? Pra mandar, pra mandar você pega alguma foto ou vídeo do seu celular. Qualquer um, qualquer um. E no computador. No celular. No celular não. No celular e no celular, no computador vai ter uma barriga. Você vai falar, mandar para o computador. Mandar, e daí você clica lá e vai ver as fotos que você tiver no celular. Vai tudo mandar pra lá. Os vídeos, a mesma coisa. Então é isso, as coisas já estão aqui. E é isso, galera. O vídeo foi rapidinho. Foi dois minutos aqui, dois minutos que eu estava passando aqui. Foi bem rapidinho. Se inscreva aí no canal, se você é novo aqui. Deixe o seu like. E realmente, eu até que vocês viram que eu estava postando uns vídeos aí, de e-mail, muitas coisas. E daí, foi isso, galera. Foi isso. Eu gostei. Algumas pessoas me curtiram muito. E é isso, galera. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham gostado. E aí, se inscreva no canal. Isso, galera. E... Falou!